o resultado oito dias depois aconteceu a queimada aqui fazer esse vídeo mais curto que o pessoal não aproveita bem o vídeo não assiste o vídeo inteiro pelo menos esse vídeo aqui vai ser focado só no bambuzal aqui ó esse bambuzal aqui já era gente e pelas experiências que eu tenho as consequências aqui no futuro vai ser boa não porque esse bambu aqui vai secar e pode acontecer aí um novo incêndio criminoso né como sempre queimou tudo o alexandre você viu né acabou com a beleza natural daqui ó E aí e isso aqui é a espuma de algum produto química e tá indo aí para os cordes como sempre né é Brasilzão vai ser difícil se endereitar desse jeito só tem coisa errada e a impunidade continua